A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, não, está na decisão que essas pessoas resolveram tomar, porque o Deus está aí e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que? Então no que depender de Deus nós vamos ser o que? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você, agora depende de mim e de você, nossas escolhas, nossas decisões. Por que o vento está soprando contra? Porque é na diversidade que nós crescemos gente, é nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu, te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos, é ou não é verdade? Porque o barco é o conforto da mermice, só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mermice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está. Porque nós já sabemos. Isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros, e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca no lugar melhor. Faça alto, não faz nada de novo. E quer viver coisa nova. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali. Mas nunca aqui. Está na hora das coisas pararem de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão. Faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com? Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz. Nossa, que problemão. Pode ser desse tamanzinho. Mas vira um monstro. Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar? É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja com você hoje. Não tenha medo do gigante. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer, fazer conforme todas as suas, força. Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Hoje tem gente potencializando o problema. Tenha coragem, encarie os seus gigantes, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Pois bem. O tempo foi passando. Deus foi abrindo as portas. Foi me abençoando. O pessoal começou a gostar de mim. Não é que eu pregava bem não. é a graça de Deus. Tudo que eu tenho é dEle. Tudo que eu vivo é por Ele. Você consegue entender? A minha história foi mudando. Para quê? Para quê que Ele mudou a minha história? Porque a única coisa que eu quero é cumprir o propósito que Deus tem para mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém achava que eu ia. Eu estou dizendo para você, onde aquele menino que comia em Amishinei, na beira do rio, filho de um homem sem juízo, de uma menina despreparada, aquele menino que tinha tudo para ser traumatizado. mas no dia que eu me converti, eu abri a Bíblia e sabe o texto que Deus falou comigo? O Salmo 27, verso 10, ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. para que serve a transformação que Ele fez na sua vida? Para você querer se parecer com seus amigos da faculdade? Ou para se parecer com Jesus? para que serve o que Ele fez por você? É isso que eu queria que você refletisse. hoje eu olho para a minha história e digo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Tem gente que pensa coisas a seu respeito e elas vão ter que engolir o que disseram a seu respeito. Porque Deus disse coisas a seu respeito muito diferente do que elas pensam. Deus disse coisas a respeito da sua família, do seu casamento muito diferente. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos. O Deus que transforma está neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Só um ambiente de transformação neste lugar. Há um ambiente de restauração neste lugar. Obstáculos foram vencidos. Talvez fizeram algo com você, disseram alguma coisa a você. mas Deus hoje está dizendo você é meu. O que se cumprirá na tua vida é o que eu falo a teu respeito. Em nome de Jesus. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. eu não gosto de pessoas eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida. Mude sua história. Mude sua rota. Mude seus pensamentos. Suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade. Porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável. Mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. ok, amém? É assim que funciona. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela. Porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da quinta para a sexta série. E alguns dos seus amigos ficassem reprovados na quinta. Eles vão com você para a sexta? Você vai ficar com eles na quinta? Então, querido, você foi para outro nível. Outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então, não leve a estralha contigo. aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho e é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitar. É assim que funciona. Quando você está no meio de quem não sonha, você vai ter que lidar com esse terror que é o desejo que as pessoas têm de não ver o seu sonho se tornar realidade. E cuidado, eles podem apenas não ter inveja. Podem querer sabotar o teu sonho. Porque tem muita gente que fica com o coração sonhadores que ficam magoados por causa dos problemas. Aprenda, meu filho. Outra vez eu brinquei que isso aqui é para deixar registrado. Esse dia eu fui pregar numa igreja. Você tem que aprender a lidar com as dificuldades. Tinha gente pendurada até na janela numa igreja dessa de interior. O pessoal cantou, cantou, cantou. Eu ia pregar e canta, 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 cantar desse jeito. Isso está parecendo um viveiro. Nunca havia uma igreja. Eu acho que até os visitantes cantou naquele culto. Não é possível. Só um garoto cantou quatro vezes. Eu já estava ficando agoniado que a menina vinha cantar e queria chamar o fulano para cantar comigo. Eu já falei se esse garoto levantar de novo e vou arrumar uma confusão aqui nessa igreja. E aí cantou, 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 cantou. E eu com o esforço desde a mãe assim. Falei assim, a hora que ele acabou de cantar não interessa. eu vou pregar. Nove e quinze me passaram a palavra. Aí eu fui, olhei o relógio, falei assim, abri a Bíblia, abri o esforço, aquele montão de versículos para eu citar para o povo acompanhar. Aí falei, a paz do Senhor, irmão, acabou a luz. Acabou a luz. Você acredita que acabou a luz? Acabou a luz. Por que que não acabou quando os caras estavam cantando? Eu não sei. Acabou justamente na minha vez de pregar. aquele esboço que eu levei não funcionou. Meu sonho de pregar aquela mensagem foi por água abaixo. Dobrei, enfiei dentro da Bíblia, abri na mensagem de segurança. Aquela mensagem que a gente sabe de cor, é salteado, sabe aquela mensagem que fica lá para o momento de emergência. Então, abri, encenderam umas velinhas assim, e eu preguei a primeira pregação romântica da minha vida, a luz de vela. foi magnífico, preguei, 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 quando acabei de pregar que eu falei amém, chegou a luz, cantaram dois hinos ainda. Então, eu preciso, gente, eu preciso estar preparado para os momentos de adversidades, para os momentos de frustração, as coisas nem sempre sairão como nós planejamos, eles estão percorrendo um caminho para levar aos seus sonhos, e muitas vezes esse caminho vai ser doloroso, vai ser difícil, às vezes para você enfrentar um relacionamento perfeito, você vai ter que ultrapassar muitos percalços, muitas adversidades, às vezes para você galgar um posto privilegiado, você vai ter que passar por caminhos que você jamais gostaria de passar, mas é necessário fazer o que? Não tem jeito, a visão do mulherão e a visão do seu futuro, a visão do prazer ou a visão da realização dos sonhos, porque nós precisamos saber que quando você tem grandes sonhos, você tem que ter um cuidado danado com uma coisinha chamada prazer, prazer, prazer é bom meu filho, bom, às vezes você tem grandes sonhos para sua vida, mas você tem um prazer gastar e gastar é bom, e tem gente que gasta e fica toda endividada e vem para a igreja, ora por mim, o devorador, eu conheço gente que administra tão mal o seu dinheiro que o devorador não ousaria se aproximar de tal pessoa, eu conheço gente que gastaria essa economia do devorador, eu conheço, conheço, conheço gente que o devorador fala é ruim de eu ir lá, eu, vai mexer na minha poupança, nas minhas ações, pense bem, olha só, o prazer está lá, você precisa, às vezes você está doido para ter um corpo fininho, para ter uma saúde excelente, mas tem uma coisa chamada comer, que é um prazer, você precisa aprender a falar não gente, não, não, esse dia eu fui na casa de um amigo, eu estou com problema no estômago, não estou podendo tomar coca-cola, ele falou, Cláudio quer, você gosta de coca-cola? eu falei, gosto demais, você quer? eu falei, quero, ele falou, vou botar, eu falei, não, ele falou, peraí, você gosta? eu falei, gosto, você quer? eu falei, quero, eu vou colocar, eu falei, não, ele falou, você é doido, você gosta? eu falei, eu gosto, mas eu não posso, eu estou com problema no meu estômago, então não me perturba, não me atente, então eu preciso estar pronto para dizer não, às vezes você vai querer comer, mas você não pode comer, você vai querer dormir, mas você não pode dormir, você vai querer fazer coisas que não deve, mas você não pode fazer, então aprenda a falar não, e na língua portuguesa você pode falar não dizendo sim, pode falar sim dizendo não, se eu falasse, você me traz um copo d'água e você dissesse, pois não, você disse sim, não, na verdade, você me traz um copo d'água por favor, pois sim que eu vou trazer, você disse não, então é complicado, é ou não é? então você precisa aprender a dizer não, não, eu quero fazer um paralelo aqui, a Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel, você tem alguém te esperando em casa, ele não dorme, ele não cochila, ele espera a sua volta, e para isso, para estar com ele um dia, você vai ter que aprender a dizer não para os amores deste mundo, você vai ter que aprender não para os prazeres deste mundo, você tem que aprender a renunciar, você tem que aprender a tomar uma postura, o que ele te espera do outro lado, hoje tem gente que não sabe falar não, estou falando para muitos jovens aqui, o ministro para jovens, você ser menina, hoje no Brasil, fica grávida uma adolescente por minuto, e muitas delas estão dentro da igreja, a Vangélica sabe porquê, porque não sabe dizer não para o prazer, porque se o pecado, se fosse fazer endoscopia, ninguém queria, se o pecado fosse tomar antitetânica, ninguém queria, o problema do pecado é que o danado é gostoso, o efeito momentâneo dele é legal, então você precisa aprender, querido, você aí que está na idade de namoro, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar, porque é seu sonho que está em jogo, é seu futuro, aprenda a falar não, 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 não tem que ser não de não, imagine agora que você fosse uma moça, você fosse um rapaz e eu uma moça, mas imagine agora, hipoteticamente, que você fosse um rapaz e eu uma moça e você vai me namorar, aí você vai ficar motivadinho, porque quem é que controla o namoro? A menina, meu irmão, porque a menina demora a pegar fogo, o homem é, lembra da outra vez, o homem é forno no micro-onda, o homem ligou, ele está quente, mulher não, está com fogo de manhã, a vana de tarde, a sopa de noite, para no final da noite, ela está quentinha, é assim que funciona, é ou não é? É assim, então observe bem, imagine agora que você fosse um rapaz e eu uma moça, e você fosse me namorar, passar a mão em mim, eu fosse falar não, e você passasse a mão, e eu falasse assim, a mão, vai parar? Ela falou não, falou um sim, disfarçado de não, aí ele continua de novo, passando a mão, aí como é que ela fala? Ah, ah não, ah, ah, para, vai, sabe onde isso para, querido, na maternidade mais próxima, então nós precisamos ter compromisso com nossos sonhos, aprenda a falar não, ele quer te namorar no escuro para morder seu pescoço, empurra ele, e fala, sai para lá espírito e vampiro, repreende, são seus sonhos, Deus é onde você quer chegar, não venda seus sonhos por qualquer porcaria, desculpe o termo, aprenda a ter santidade como estilo de vida, aprenda, porque quando você serve a Deus em integridade, você não precisa se defender, você tem um Deus que defende você, você tem um Deus a pelejar por você, você não precisa de defesa, você tem um Deus que te defende, deixa Deus agir, tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai te perseguir, pare de querer se defender, se não está nos caminhos do Senhor, deixa que Deus te defenda, pare de, são seus sonhos, quer ver, ontem eu preguei sobre ele, o ceguinho Bartimeu, ele tinha um sonho, o sonho de ficar curado, então ele gritava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, o pessoal cala a boca, cala a boca, cala a boca, ele poderia falar, cala a boca você mesmo, não se mete no meu assunto não, estou aqui gritando igual um doido, querendo achar o homem, você está me perturbando, não é vocês, vamos se lascar, é ou não é verdade, não me perturba não, ele poderia falar isso, lógico que poderia, estava no direito dele, mas por que ele não falou, porque se ele para para discutir, Jesus ia embora, então nós não podemos perder tempo, com diz e me diz, com o que estão dizendo, com o que deixam de dizer, nós temos um compromisso com Deus, nós temos onde chegar, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o caminho, nós sabemos que ele vai nos levar, é isso, sabe aquela palavra que diz, que por onde nós formos, a benção do Senhor, vai estar conosco, que a maior benção que nós temos, sabe qual é? É a presença de Deus, é Ele, se nós queremos andar com Deus, não permita, que as suas adversidades de áreas, coloquem sobre você, rancores, os rancores, as mágoas, fazem você, abrir mão das bênçãos, grandes que Deus tem para você, esse é o objetivo maligno, fazer você se ressentir, tem gente que fica ressentido, até com Deus, porque não entende, os planos de Deus, tem gente que fica ressentido, com a outra pessoa, e bloqueia, o caminho dos seus sonhos, porque entenda bem querido, nossas tentações, elas não tem autorização, de Deus, para nos vencer, nós só somos vencidos, pelas tentações, se nós dermos brechas, porque nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, a nossa vitória, foi alcançada, na cruz do Calvário, na morte do Senhor, e nós precisamos, aprender isso, hoje eu vejo, pessoas machucadas, por ressentimento, eu fiz tanto, pelo meu filho, eu dei minha vida, eu fiz isso, eu fiz tanto, pelo meu marido, eu fiz tanto, pela minha esposa, eu fiz tanto, pelos meus pais, eu fiz tanto, pela minha sogra, eu fiz tanto, pela minha nota, olha o que eu recebi, não querido, nós precisamos, aprender, que as pessoas, podem se esquecer, de você, nós precisamos, aprender, que as pessoas, podem pagar o bem, que você fez, com o mal, mas você também, precisa entender, que as pessoas, não podem tornar, os seus sonhos, realidade, quem pode, tornar os seus sonhos, em realidade, eles não se esquecem, de você, o Senhor, jamais, se esquece, de nós, jamais, aprenda uma coisa, querido, as coisas, estão difíceis, estão ficando estreitas, isso é apenas, um significado, sabe qual é, você está perto, de chegar, da sua vitória, é só isso, por isso, que as coisas, vão te exprimindo, te comprimindo, irmãos, o que eu quero, deixar para você, hoje, é que se você, tem grandes sonhos, você precisa, estar preparado, para as grandes adversidades, que você vai enfrentar, eu quero desafiar, a você, nesses momentos finais, aí, você que é, daqueles doidos, igual a mim, sonha, 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 sabe, aquele sonho, absurdo, que você não conta, para ninguém, mas você sonha, e como eu disse, sonhar é de graça, e você sonha, eu quero fazer, um apelo, rapidinho, nesses minutos finais, se você, é daqueles sonhadores, aparentemente, absurdos, eu queria, convidar você, a vir aqui a frente, nessa noite, que eu quero, orar pelo seu sonho, eu quero, clamar a Deus, para que Deus, torne o seu sonho, uma realidade, se tem alguém assim, eu quero que você venha, mas tem que ser rapidinho, vem, pode vir, se você, é do estilo moderado, fica sentadinho, mas se você, é daqueles doidão, pode vir, agora, tem gente, enquanto você está vindo, deixa eu falar, tem gente, que sonha, em passar, no concurso público, sem estudar, põe a mão, em cima da prova, e diz, ó, girei, o Deus da providência, me faz lembrar, Deus deve pensar, lembrar o que, rapaz, você não estudou nada, você tem que ter um compromisso, com aquilo que você quer, feche seus olhos agora, isso tem muita gente, estou vendo, que eu não estou sozinho, nessa batalha, eu também sonho, eu sonho, posso falar para você, sonho, eu sonho, andar num carro, de 150 mil, eu sonho, não sei nem, quanto é um seguro, desse troço, não sei, se eu vou andar, também, não sei, não sei, talvez eu morra antes, mas eu vou morrer, juntando dinheiro, feche seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar, nada seu não, jamais desista, dos seus sonhos, jamais, saiba, que alcançá-los, será um grande desafio, e cabe a você, dizer sim, ou não, faça como José, não sonhe apenas, conquiste, torne o seu sonho, uma realidade, escreva o seu nome, na história, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar, em favor, desses sonhos, aqui, que estão sendo colocados, diante de ti, o Senhor conhece, a cada um, o Senhor conhece, a realidade, de cada um, sabe, de onde eles estão vindo, de quantas frustrações, decepções, tentativas, frustradas, sabe, onde eles estão, talvez, com o coração, decepcionado, precisando, de uma limpeza, mas eu quero entregar, agora Senhor, esses corações, em tuas mãos, em nome de Jesus, agora Senhor, ter ânimo, força, para que, eles consigam, prevalecer, sobre as adversidades, eu quero, profetizar, bênçãos, sobre a tua vida, Deus tem mudado, a história, da minha vida, e por isso, eu posso, profetizar, sobre a sua, Deus vai mudar, a sua história, Deus vai tornar, os seus sonhos, uma realidade, Deus fará, se cumprir, na sua vida, o desejo, do seu coração, pega esta palavra, em nome de Jesus, porque se você, quer ter um encontro, com Deus, vai ter que ouvir, o Evangelho, vai ter que ter, uma experiência, com o Espírito de Deus, que são esses homens, que dizem, não desista, prossiga, mergulhe, vá, vai acontecer, Deus está dizendo, para você hoje, Ele tem solução, para a sua casa, Ele tem solução, para o seu casamento, Ele tem solução, para a sua família, Ele tem solução, para os seus filhos, Ele tem solução, para a sua situação financeira, nele está a solução, Ele vem com a esperança, que o que vai resolver, o problema da sua casa, não é a sua estratégia, é a bondade, a misericórdia, e o poder, de Deus, o que não tinha esperança, vai passar a ter, o que não tinha solução, vai passar a ter, e é isso que Deus, está falando com você, agora, Ele pode fazer algo, por você, o Evangelho, veio para te trazer esperança, o Evangelho, manda você, ter um encontro, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode fazer, se você está, em um lugar errado, e vai ficar decepcionado, isso é problema seu, não é de Deus, Deus diz, para onde você ir, você quer confiar em homens, quer se decepcionar, quer ir para o lugar errado, quer ir criar expectativa, é isso, então faça, mas não reclame, porque o Evangelho, nos aponta para, o Senhor, ande com gente boa, ande com gente, que vai dizer para você, não desista, porque Deus vai fazer algo, a seu respeito, pare de permitir, que pessoas, nocivas, e tóxicas, se aproximem de você, e de sua família, você tem uma amiga, que quando você diz, estou com problema, no meu casamento, ela diz, homem é tudo simervo, se eu fosse você, eu largava, ela pode ser qualquer coisa, nessa vida, menos, sua amiga, hum, você rapaz, aí novo, acha, seus amigos, são mais seus amigos, do que seus pais, deixa as coisas estarem ruins, e você vai ver, para onde vai, ou vão, esses seus amigos, quem é que vai sobrar, para te defender, é seu pai, a sua mãe, saia de perto, dessas pessoas pessimistas, que acham, que não tem solução, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu ministério, para os seus negócios, para a sua família, deixe Deus, entrar na sua vida, e você vai descobrir, o que ele é capaz de fazer, eu vou falar algumas coisas, e se você concordar, eu queria que você dissesse, amém, depois que eu falar, e eu encerro aqui, eu quero repreender, do seu casamento, o divórcio, o adultério, a pornografia, a homossexualidade, a pedofilia, a violência doméstica, a falência financeira, queremos lares sarados, queremos lares curados, queremos lares cheios, do Espírito Santo, e esse lar, é o nosso, glorifica Deus, e Deus te abençoe, porém, Saúl disse a Davi, contra esse filisteu, não podereis ir, para pelejar, com ele, pois tu, ainda és, moço, e ele, homem de guerra, desde a sua, sabe o que mais me impressiona, nessa passagem, é que para Davi, enfrentar Golias, ele depende da autorização de Saúl, e sabe o que mais me impressiona, é que Saúl tem certeza, que Davi vai, mas mesmo assim, autoriza, ele está dizendo, ele está dizendo para Davi, contra esse gigante, você não pode ir pelejar, você é moço, e ele é guerreiro, desde a mocidade, não tem cabimento, você não tem, como vencer, esse gigante, bom querido, se eu não tenho, como vencer, por que você vai, me autorizar, olhe bem, me parece, que Saúl, quer se livrar, de uma vergonha maior, que é não ter, nenhum representante, Israel, que lutasse, contra o gigante, porque você pode ter certeza, que para os filisteus, Davi poderia parecer, pequeno, é verdade, mas, eles não tinham, uma proximidade, tão grande, para identificar, que Davi não era um guerreiro, até porque ele era novo, pequeno, em relação talvez, aos soldados, mas, na descrição dele, ele era, forte, valente, tudo isso, descreveram, quando ele vai tocar, para Saúl, mas, Saúl, quando olha para Davi, o que Davi tem? Um gigante, que na verdade, não está nem envergonhando ele, está envergonhando Saúl, e todo o reino, quando Davi, se predispõe, a lutar contra o gigante, todo mundo diz para Davi, você não vai vencer, deixa eu falar uma coisa para você, se você para vencer, está dependendo, da torcida dos outros, cuidado, que você pode perder, quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor, é assim que funciona, quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Ele está conversando com o rei, e a palavra de Saúl é, contra esse gigante, você não pode ir pelejar, Davi disse, olha, eu já matei leão, e eu matei urso, eu vou enfrentar o gigante, você não tem como ir cara, não faz sentido, mas eu vou autorizar, sua ida, olha só, gente como Saúl, é gente, que nós não podemos ter perto de nós, Saúl nunca teve alguém, tão fiel quanto Davi, mas ele estava tão doente de mente, que ele via no homem mais fiel, o mais infiel, dá uma olhada, e pensa, quando eu olho para Saúl, Saúl foi aquele que teve, eu acho que, a grande coisa de Saúl foi o seguinte, ele era alguém que teve o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saúl, e o Espírito mau se apoderou de Saúl, e o atormentava, e a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ou seja, se tinha alguém naquela história, que já tinha tido o Espírito de Deus, e sabia quem ele era, esse alguém era, Saúl, e agora Saúl que não tinha mais, sabia onde esse Espírito estava, e ele estava onde? Em Davi, a inveja, corroeu, deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, para não ter perto de você, gente, que odeia o seu casamento, que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, mas que não deixa, que você perceba, gente que tem inveja do que você tem, a grande verdade é essa, nós não podemos ter essas pessoas nocivas, perto de nós, se tivermos gente, como essas pessoas que frequentavam a casa de Jairo, mesmo amando, não acreditavam que Deus poderia fazer por ele em Cristo, o que podia, ia levá-lo ao fracasso, se nós nos permitimos sentar com pessoas, como, Bartimeu, nós corremos o risco, de ver Jesus passar na nossa vida, e nós não vivemos o nosso milagre, se nós, convivemos com gente, e Davi, me parece que é a junção de tudo isso, porque na sua casa, seus irmãos o mandam embora, chamando de pretencioso, o rei diz, que ele não pode, os soldados dizem, olha, esse menino está querendo enfrentar, ou seja, ninguém acreditava nele, eu sei que às vezes, escute o que eu vou falar, você chega em determinados estágios da sua vida, que lidar com alguém, que está no estágio abaixo seu, vai ajudar bastante seu ego, porque são pessoas que vão medir as palavras, vão ser pessoas que vão te fazer elogios, quando você lida com alguém, seja quem for, que está num nível, um pouquinho abaixo, essa pessoa às vezes tem receios, de falar para você, determinadas verdades, mas aprenda uma coisa, lidar com gente, que pode dizer para você, coisas que outros, não teriam vontade de dizer, trazer gente do seu nível, para perto de você, é extraordinário, eu já saí da igreja, aqui, depois de uma pregação, e muitas pessoas falaram comigo assim, pô pastor, sua pregação foi uma benção, e no caminho de casa, minha mulher falou assim comigo, pô Cláudio, tem que orar mais, pô, hoje não valeu nem o ingresso, foi ruim demais, aí eu fiquei, foi ruim ou foi bom? Ah, pode ter sido bom para um, e ruim para o outro, mas quem é que pode me falar coisas, que ninguém pode? A minha esposa, quando nós olhamos para essa estrutura, nós precisamos ter pessoas perto de nós, pessoas que não sejam tóxicas, que não sejam nocivas, pessoas que nos ofereçam exemplos, que possam levar nossa vida para outro estágio, Há duas semanas atrás, eu quis comprar um carro, entrei num site de um leilão, e comprei o carro, a entrega foi marcada para cinco dias, eu não vou dizer o preço, mas vou dizer para você, que não era um carro barato, porque o meu projeto, era vender um carro que eu tenho, e colocar mais um dinheirinho, para comprar outro carro, e um dia antes da entrega do carro, eu quis entrar no site, já estava acontecendo outro leilão, e eu queria dar uma olhada, para ver se tinha um outro carro, quando de repente, eu me deparei com um carro, que eu tinha comprado, sendo vendido novamente, e aí eu liguei para um amigo, que tem dois sobrinhos, que são leiloeiros, expliquei a ele a minha situação, dei o endereço para ele, e ele me ligou dizendo, que eu tinha caído numa fraude, e comprado um carro, num site falso, e eu já tinha pago, porque assim que o leilão termina, você tem que pagar o carro, e eu perdi o dinheiro, naquele momento, ok, a culpa foi de quem? A culpa foi minha, meu filho me disse, pai se você tivesse me mostrado o site, eu saberia identificar que ele era, mas eu não falei com ele, é muito importante nós entendermos, que tem coisas, que é culpa nossa, e se tomarmos cuidado conosco, nós podemos evitar sérios problemas, se você ficar mais calmo, eu consegui recuperar o dinheiro, ainda não recebi, mas consegui bloquear, até o policial falou para mim assim, quando eu fui fazer a ocorrência, ele disse, pastor, se o senhor conseguir, apanhar esse dinheiro de volta, vai ser a primeira vez na minha vida, eu falei, pois é, eu vou falar com Deus, e você vai ver, que está tudo na mensagem, não estou contando minha historinha ao Léo não, porque no final, Deus entrou com providência, mas o abençoado aqui, porque bobo eu não sou, eu estava assim, fora de si, quando eu fiz esse troço, certo, mas a grande verdade, é que tem coisas, que a culpa é, nossa, 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 primeira pessoa, do singular, eu, então, deixa eu te mostrar, alguns cuidados, Jeremias 17,9, enganoso, é o, mais do que todas as coisas, e, quem o, você tem que ter cuidado com você, porque a Bíblia está dizendo, que o coração do homem, o seu coração é, enganoso, porque tem gente que diz assim, faz o que manda o seu, faz não, faz não, que você já se entrou em muita coisa ruim, certo, não, mas eu, eu senti no meu coração, e me lasquei, mesmo com o coração, sentido, então, deixa eu falar uma coisa para você, cuidado com, e o coração, não é essa bomba que não, tá, é isso aqui, cuidado com o seu, cora, cuidado, porque ele pode levar você, para um lugar tão ruim, que depois, para sair de lá, pode ser tão difícil, e se você, não aprender a viver uma vida de parceria, você bota a culpa no satanás, você diz que sua mãe, não criou direito, você diz que o culpado é seu marido, que é a sua sogra, que é o PT, a esquerda, que é isso, que é o Trump, você diz que todo mundo é culpado, menos, você, até porque isso vai dar mais, para você cometer outro erro, você nunca errou, sempre quem erra é os outros, o bom de ter culpa, é que quando a culpa é nossa, a gente coloca em quem, a gente quer, então a primeira coisa, que eu quero que você entenda, que você tem que ter cuidado com você, é porque o seu coração, é enganoso, quando eu vi aquele carro, naquele preço, naquela cor, o meu coração falou, é seu, Deus vai te dar, o coração miserável de fé, me impulsionou a tomar, a reagir de uma forma, incorreta, então deixa eu falar uma coisa para você, quando o seu coração, falar alguma coisa para você, conversa com ele, conversa com a próxima fase, que eu vou te falar, conversa com Deus, Senhor, meu coração está bem falando isso comigo, e o Senhor mesmo falou, que meu coração enganou, como foi o Senhor que fez, o Senhor sabe o que está falando, então me dá uma dica, para como não entrar em fria, porque deixa eu falar uma coisa para você, a maioria dos problemas, que já tivemos hoje, na nossa vida, ocupado, fomos, sim ou não, sim ou não, e por não termos habilidade, de dizer uma palavrinha, que foi o primeiro exemplo, que a Bíblia me dá, qual é, quando Eva falou, Adão, come o fruto, o que Adão tinha que falar, não vou, não vou isso aí irmão, não vou comer, ah mas eu comi e não morri, dane-se, a hora que Deus chegar, eu falo, não morreu, olha aí, mas desobedeceu, mas ele disse não, o que ele disse, lascou a vida dele, e a nossa, por causa de um sim, se tem uma palavrinha, abençoada, que você tem que aprender, é falar, não, fazer uma avaliação, não é bom, e não precisa nem ser ruim, não, a Bíblia diz, fuja da aparência do, se parece mal, não precisa ficar para ver, não, ah pastor, mas aí todo mundo vai dizer, que eu sou ruim, qual o problema? Então dá uma olhada, você tem cuidado, com o seu coração, porque a Bíblia diz, que há perversidade, nele, eu sei que é duro, falar isso de nós mesmos, mas é o que a Bíblia está falando, certo? Bota aí, primeiro Samuel, 16, 7, o que você tem que ter cuidado, com você? porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, está aqui na tela, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê, como, como, o homem vê o quê? o que está, diante dos, porém, o Senhor olha para o, o que a Bíblia está dizendo? que eu tenho que ter cuidado comigo, que a minha capacidade de visibilidade, ela é extremamente limitada, o homem só consegue ver, o que está diante dos seus, olhos, então, antes de tomar decisões, eu preciso tomar, algumas posturas, porquê? porque segundo a Bíblia, o meu coração, pode me enganar, segundo a Bíblia, os meus olhos, ou a minha capacidade de enxergar, a minha leitura, o que eu sou capaz de ver, e de notar, é extremamente limitado, eu vejo o que está diante dos, olhos, e se você, teve problemas, anteriores, provavelmente, você também, teve problemas, não apenas com você, mas teve problema com outros, e se na vida, eu tenho que lidar com gente, é bom saber, como me comportar, e que cuidados, eu tenho que ter, então, vamos lá, em, alguns cuidados, que eu acho que pode ser, bem valiosos, Jeremias 17, 5, profeta Jeremias, 17, 5, assim diz o Senhor, maldito, o homem, que confia, no homem, e faz da carne o seu, e aparta o seu coração do, preste atenção, no que a Bíblia está dizendo, isso não tem a ver, com relacionamentos de amizade, isso não tem a ver, com contar para pessoas, seus segredos, e abrir seu coração, é só você ler o texto, mas o texto está dizendo, cuidado com um nível de confiança, excessiva, quando você começar a confiar, demais, nas pessoas, pessoas, você, vai começar a ter sérios problemas, e esse é o outro problema, da religiosidade, porque é praticamente, falta de fé, desconfiar das pessoas, todas as vezes, que eu digo para alguém, cara, avalia melhor, essa pessoa pode ser ruim, essa pessoa pode ser tóxica, essa pessoa pode entrar na sua vida, e pode desgraçar a sua vida, por quê? Porque o coração dela é enganoso, engana até ela, não vai enganar você, porque a ótica dela, é ruim, porque seus desejos, são ruins, e porque ela pode fazer mal, sem, querer, quando eu vou dizer isso, para as pessoas, elas ficam, consternadas, porque dizer que o outro é ruim, parece, um pecado, não gente, tem gente ruim, sim, tem gente má, sim, isso é uma grande verdade, se eu não aprender a entender isso, eu vou ter sérios problemas, quando, a Bíblia me instrui, nesse ponto, eu preciso ser maduro, para entender, a Bíblia diz, maldito, mal falado, vai ser aquela pessoa, cuja qual, colocar a sua confiança, em outra pessoa, então eu vou lidar, com maturidade, sabe como é que eu lido, com gente, já viu os anéis de Saturno, está aqui ó, Saturno aqui, o primeiro anel, pertinho, o segundo anel, o terceiro anel, o quarto anel, a minha vida, imagine que eu sou Saturno, esses anéis, são os níveis, de vida, que eu estabeleço, e esse aqui é você, você entra na minha vida, sempre, no último anel, seja você quem for, amigo de quem for, filho de quem for, ninguém entra na minha vida, aqui, entra, aqui, eu preciso aprender, e ter cuidado com as pessoas, com os outros, porquê? Para não colocar neles, um nível de confiança, excessivo, porque a Bíblia diz, que maldito, é o homem que confia no outro, e eu tenho que aprender, a estabelecer, níveis de relacionamento, e referências, porque são minhas decisões, estou conversando com alguém, alguém começa a falar mal de fulano, quando alguém fala mal de alguém, uma parcela da maldade, que ele está falando, ele está falando dele mesmo, ninguém que é bom, fala mal dos outros, ninguém que é bom, fala mal dos outros, ninguém que é bom, ninguém, não interessa a intenção, quando alguém chega para você, para falar mal de alguém, tira 10% desse mal, e bota na conta de quem está falando, é assim que funciona, nós precisamos, avaliar, nossas referências, mas virou um, absurdo, as redes sociais, sabe, pedido de, de proximidade, de amizade, é uma coisa louca, e aí as pessoas, vem, aí eu pergunto logo, porque muitas vezes, quando alguém vem me contar, um de seus problemas, a primeira coisa que eu faço, é entrar na rede social das pessoas, eu quero ver que tipo de fotos, elas colocam, o que que elas fazem, eu quero ver, porque aquilo ali, define quem ela é, esses dias, o cara não estava pagando, pensão alimentícia, e foi para a audiência, foi lá que estava sem dinheiro, o advogado da esposa, falou, meritíssimo, dá uma olhada na rede social, tomando um chope, viajando por não sei onde, e ladrão de mamadeira, não pagava, a pessoa alimentícia, foi preso, com a infração dele, ladrão de mamadeira, você está rindo, mas o assunto é sério, nós precisamos consertar, nossa vida, estabelecer, uma linha de aprendizado, onde, eu aprendo a selecionar pessoas, quando eu era garoto, uma seleção, que não era bíblica, mas quase bíblica, antes de ser amigo de alguém, coma com ele, um saco de, sal, e os antigos, falavam disso, Lezé sabe que é velho, igual eu, pastor Renato Rio, mas é mais velho, que nós dois, escute só, era aquele saco, da roça, daquele sal grosso, desse, você sabe quanto tempo, para comer um saco de sal, daquele de 30, 40 quilos, é muito tempo, hoje eu vejo gente, que entra na fila do banco, já conta tudo, para os outros, como é que vai a senhora, tudo bem? tudo bem? muito prazer em conhecê-la, meu nome é, Antônia, desculpa, eu me emocionar, meninas, estou com um problema, no meu casamento, também estou doente, estou devendo umas coisas, você conhece ela, mas abre o coração, com a facilidade, meu Deus do céu, ô gente, que bagunça é essa? Colocar pessoas, na posição errada, na sua vida, pode prejudicar você, e a pessoa, porque a pessoa é boa, mas se colocar no lugar errado, você pode ter sérios problemas, então cuidado com isso, por quê? Porque é estilo de vida, gente, sabe? Ah pastor, eu estou aqui, pastor faz três meses, que eu estou numa luta, show de bola, show de bola, três meses, você está na luta, cara, o que aconteceu? Eu não fiz um negócio errado, eu dei um mole na internet, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pastor, eu não vigiei, e aí eu tive um problema na empresa, nos negócios, e tal, ou eu fiz isso, pastor, eu, aqui estou com um problema na saúde, agora, porque eu fiz isso, tem três meses, quatro, seis meses, que eu estou nesse dilema, show de bola, acidente de percurso, certo? Pastor, meu casamento está ruim, faz 25 anos, não pode, ah pastor, o que está acontecendo? Me perdoe, cada um tem sua régua, é verdade, tem sua vida, é verdade, mas não pode, não cabe, no evangelho, que eu aprendi, no evangelho de Cristo, não cabe, você está entendendo? A historinha da escravidão do Egito, de 400 anos, isso acabou, nós precisamos nos posicionar, mas para isso, nós vamos ter que, ter o cuidado, tenha cuidado com os outros, por quê? Cuidado para não confiar demais, e depois ficar desapontado, porque pessoas não fizeram para você, coisa que elas nunca disseram que fariam, ou às vezes até deveriam fazer, mas foram ingratas, e isso azeda seu coração, cuidado com suas referências, Salmo 1º, aprenda, a selecionar pessoas, e a colocar as pessoas, na posição certa, Deus, não é homem para que, nem filho do homem, para que se arrep, por ventura, diria ele, e não, ou falaria, e não, se você vai lidar com Deus, escute aqui, principalmente, essa galerinha nova, está bom? Se Deus falou, que você quer se relacionar com Deus, aprenda e tenha cuidado, Ele falou, Ele vai, de bom, e de ruim, cuidado com isso, porque tem gente dizendo, ah, a Bíblia, é questionável, ah, eu não concordo com isso, eu acho que fulano, não devia ir para o inferno, eu acho que isso, não é tão pecado assim, beleza, escuta isso até, na esfera, do seu semelhante, agora, se vai lidar com Deus, a Bíblia está dizendo, Ele vela por uma coisa, que infelizmente, a maioria de nós, nem ligamos mais, nome, se tem uma coisa, que Deus preza, é seu nome, o nome dele, é sobre todo, o nome, então, descubra uma coisa, Deus, vai falar, fulano, vai para o inferno, então, meu irmão, se agrada a mãe dele, se agrada o pai dele, o marido, se agrada, a esquerda, a direita, o movimento, não sei das quantas, se é a favor, se é contra, meu irmão, vai para o inferno, porque Deus é soberano, e acabou, ele falou, ele vai fazer, só deixa eu abrir um parênteses aqui, principalmente, para os irmãozinhos, que tem ministério, e vem às vezes, para a gente dizer, ah pastor, eu encontrei dois profetas, três, que diz, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, show de bola, deixa eu te explicar, como é que funciona o percurso, numa caminhada, na sua vida, durante a caminhada, se você tem alguma coisa, a ser realizada, no futuro, e Deus vai te sinalizar, quem vai fazer isso, vai ser profeta, é o profeta, que vai dizer, vejo você com o microfone na mão, vejo você viajando, vejo você cantando, vejo você numa empresa, vejo você fazendo isso, isso e isso, esse é o profeta, essa é a primeira fase, a segunda fase, é a fase que migra, é do profeta para o rei, porque enquanto o profeta, diz o que vai acontecer, é o poder do rei, que faz com que você, saia de uma fase, para ir para outra, sua vida vai mudar, não enquanto Deus, ainda está falando com você, através dos profetas, mas quando Ele começar, a falar com os reis, para levar você, para colocar você, na posição que Ele quer, então cuidado, para não, queimar a etapa, deixa eu falar uma coisa, hoje as pessoas, olham o ministério do pastor, Cláudio, eu tenho 29 anos, de ministério, deixa eu te falar, a primeira oferta, que eu ganhei, para pregar em um lugar, foi 5 anos depois, que eu pregava, a primeira oferta, que eu ganhei, que tinha um valor, de meio salário mínimo, Jorge, eu ganhei, depois de 12 anos, que eu pregava, porque até o 5º ano, eu trabalhava em uma empresa, e eu, não aceitava, eu tinha vergonha, de aceitar oferta, eu só passei, a aceitar oferta, porque eu pregava tanto, que o dinheiro, que eu ganhava, no meu trabalho, já não dava mais, para manutenção, combustível, pedágio, para continuar pregando, então, eu fui obrigado a fazer, foram fases, que passaram, hoje, muitas pessoas, eu sei que olha, para o meu ministério, e olha o que eu vivo hoje, mas não conhece a história, porquê? Porque eu tive, na minha vida, muito, muita gente, falando, do que eu ia viver, profeta com força, pastor, vejo você com mala, viajando para lá, e para cá, e isso, e eu falava, viajando, viajando no avião, nunca entrei no avião, tem medo de altura, uma passagem, cara, lembra que passagem de avião, você tinha que vender, os dois rins, para comprar, lembra disso? Pessoal, na minha época, que começava a andar de avião, nega andava de avião, de terno e gravata, porque era um negócio, tão expressivo, parecia que você ia para uma audiência, hoje você chega no aeroporto, o cara descalço, de chinelo, entra no avião, entendeu? Você consegue entender isso? Mas aí, um determinado tempo depois, os profetas pararam de falar comigo, e aí começaram a falar aos reis, gente que tinha força, para me levar para congressos, para me colocar em determinados lugares, aí a minha vida começou a mudar, mas se Deus falou, Ele vai e faz? Amém? João 13,7, respondeu Jesus e disse, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu, saberá? Segunda coisa, você vai lidar com Deus, você tem que ter cuidado, Deus é bom, Deus é, e o que Ele faz, nós não entendemos, mas nós vamos entender, então Deus é, está assim de gente, falando que Deus é ruim, cuidado para lidar com Deus, ah pastor, Deus, eu não entendo, porque meu filho morreu, eu entendo, estava vivo, nossa pastor, o senhor é insensível, sabe qual é o problema? é que quando um dos seus morre, sai de perto de tu, mas não sai de perto dele, porque Deus estava com ele aqui, e vai estar com ele lá, ah, mas está doendo em mim, você acha que eu sou o centro das atenções? não, ninguém quer morrer, está afim de morrer? quer que um parente seu morra? é lógico que não, mas se morrer, ué, gente, ah pastor, só em pensar, eu já choro, pois é, eu vou deixar para chorar, depois que morrer, se não é dois choros, um que não morreu, eu já vi gente chorando, por troço que ainda não aconteceu, rapaz, não vou fazer um exame, o que que é? deu ruim? não, não fiz ainda não, estou infeliz, está chorando, deixa para chorar, depois que fizer, se tiver necessidade, Deus é, bom, fala assim, bom, eu posso não estar entendendo, mas ele é, pode estar tudo de cabeça para baixo, mas ele é, e pronto, eu só não estou entendendo agora, é só isso, se vai lidar com ele, para de dizer que Deus é ruim, não entendo Deus, não concordo com Deus, então vá para o inferno, bom é o satanás, terceiro, hoje eu fiquei nervoso, desculpa, primeiro Samuel 15 e 22, porém Samuel disse, tem porventura, o Senhor, tanto prazer nos holocaustos, e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, se você vai lidar com Deus, sabe que se tem uma coisa que encanta a Deus, não é a nota de 100, não é a sua voz maravilhosa, não é a sua lágrima, o que encanta a Deus, é o seu nível de, obediência, pensa no negócio que Deus gosta, é pai, se tem uma coisa que pai gosta, é de filho, obediente, é ou não é? hoje o pai quer que o filho ame, você já viu, uma mãe de hoje, pergunta para os filhos, você me ama meu filho? fala para a mamãe, você lembra do seu pai falando isso? fala para o papai, que se você me ama, os pais da gente olhavam para a gente e disseram, se você me ama eu não sei, mas me obedeça que eu te rebento, ela assim, eu rebento você agora, você lembra, hoje eu vejo uns filhos falando perto do pai assim, é mentira, se você falasse quando visse seu pai mentindo, mentira, o que você estava usando nesse local de dente? se não era uma prótese, sim ou não? Deus, quer lidar com Deus? aprenda, certo? Ele vai fazer o que falou que? faz, ele é? bom, e ele? quer? filhos obedi? então vamos lá, se eu aprender a lidar comigo e com minhas emoções, selecionar pessoas, e referência, se eu entender, que Deus vai falar, o que ele, ou vai fazer o que ele disse, tanto para um lado, quanto para o outro, se eu entender que ele é bom, e entender, que ele quer que eu obedeça, vivendo nessas três esferas, coloca em prática, vamos fazer o seguinte, coloca em prática, e fala comigo daqui a seis meses, se mudou ou não, agora se sair daqui, para continuar na mesma, ser vergonhíssimo, aí vai dar ruim, por favor, repita comigo, Jesus venceu, no deserto, Adão fracassou no paraíso, o lugar onde você está, não é o mais importante, o importante são suas escolhas, suas conexões, ok, então, eu não venço, porque eu não estou no lugar certo, Isaac prosperou no deserto, sim, Herodes fracassou no palácio, é você que decide, certo, a vida é sua, não bote a culpa em ninguém, você sabe qual é o maior problema, de ser livre, é que ser livre, coloca a responsabilidade, das escolhas sobre você, você se torna responsável, por suas opções, é assim que funciona, é ou não é? porque quem sonha, gosta de sonhar, e quem não sonha, detesta, então, tu fica andando, com quem não sonha, com quem não tem futuro, com quem não estudou, você anda com quem não tem perspec, o que você vai ter? nada, então, você olha Davi, Davi andava com o vá, porque ele era o que? porque ele era, e porque ele era valente, ele andava com o que? ele era o que? e por ser valente, ele andava com o que? você é inteligente, então você anda com quem? você é trabalhador, você anda com mocego, você é fiel, você anda com adúltero, você está entendendo? traga gente, que vai jogar combustível, nos seus sonhos, não ande com gente, que vai jogar água, nos seus sonhos, você fala que quer, eu quero, sair daqui, e morar no recreio, numa mansão, onde a água, bata, espirra, gota de mim, aí alguém olha para tu, você é louco? agora, olha que estranho, o cara diz, que é inteligente, mas anda com gente, diz que é valente, mas anda com covarde, não está batendo esse negócio, Davi era valente, sim ou não? então fazia parte da equipe dele, gente que era? então cara, você tem que andar com gente, que está na mesma vibe, o cara é valente, e ele tem gente andando com ele, que é? então você tem que trazer gente, para perto de você, que vai tornar seus sonhos real, e? e? Legenda Adriana Zanotto